Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já leram aí no título do vídeo, hoje eu estou aqui para mais um Hashtag Nath Sincera. E esse tema é um tema que eu estou há um tempinho já para gravar, mas eu sempre ia deixando para depois. Mas como vocês me conhecem, quando as coisas vão me agoniando, eu preciso pôr para fora. Então cá estou no vídeo de hoje para falarmos um pouquinho sobre os tipos de pessoas no Snapchat. Eu confesso que no início eu não dava muita bola para o Snapchat. Todo mundo falava, faz mais Snap, segue mais gente, fica mais online no Snap. E eu nem aí para esse tal Snapchat. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Quando vocês começam a usar o negócio vicia de uma tal forma... E tipo, eu sigo muita gente, tanto famosos quanto amigos e umas pessoas X aí, porque eu acho engraçado ou porque faz algum tipo de Snap diferente. Então eu sigo muitas pessoas e eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não durmo em paz se eu não zerar a minha história pelo menos uma vez por dia. Nem é a minha história, querido, porque a minha história são as minhas coisas, né? Não sei, whatever, mas sabe ali atualizações recentes no qual aparecem as postagens de todo mundo que você segue? Então, eu não durmo em paz sem zerar aquilo ali. Pois é, é meio louco isso, mas é meio que um vício, gente. Eu não consigo. Ah, e se você ainda não me segue no Snapchat, faz favor. Eu vou deixar passando aqui e você me segue por lá. Porque assim, eu não posto muita coisa. Porque eu só posto o que eu acho, assim, viável e legal de mostrar, né? Eu não fico mostrando meu dia a dia, porque afinal eu não faço bosta nenhuma. Não, mas é sério. Mas me sigam lá, porque às vezes eu posto algumas coisas interessantes. Mas então, vamos ao que interessa nesse vídeo, né? Falar sobre as pessoas existentes no Snapchat. Bom, então vamos ao primeiro tipo de pessoa que existe no Snapchat. E você com certeza já se deparou com um ser desse, que é a pessoa viciada em selfies. Não, mas a pessoa tem tanto amor próprio que o Snap dela, tudo que você vai ver é só foto de selfie do próprio ser dela em várias posições, mas só mostra o rosto, entendeu? Não faz um vídeo, não faz um nada, é só selfie. Segundo tipo de pessoa é aquela que gosta de mostrar todo o dia dela. No qual ela acorda e a primeira coisa que ela faz é o quê? Gravar um Snapchat que ela acordou. Ela vai pro banho, ela grava que ela tá em toma banho. Vai escovar o dente, grava escovando os dentes. E cara, ninguém quer saber da sua vida. A não ser que você seja uma estrela de Hollywood, uma famosa, muito interessante, que tenha uma rotina interessante. Agora, se você não faz nada, para, porque, meu, não sou obrigada. É sério, pessoas que ficam mostrando a rotina sempre a mesma coisa e que não fazem coisa de interessante, não chamam a atenção e aí eu vou o quê? E excluo a pessoa. Sou dessas. O outro tipo de pessoa, ela é muito semelhante àquela primeira que eu falei pra vocês viciada em selfies. Mas essa é a viciada em efeitos do Snap. Então, ela nunca posta nada. E quando posta, ela posta a sequência inteira com todos os efeitos possíveis do Snap. É foto dela de cachorro? É foto dela com a cara de algum famoso? É a foto dela trocando a cara com um ovo? É a foto dela... Ai, não dá, gente. Não dá. Uma hora ou outra, você brincar lá com os efeitos e tal, assim como eu faço, tudo bem. Mas, meu, só postar isso não dá. Me irrita. Agora, vocês querem saber o tipo de pessoa que mais me irrita no Snapchat? São aquelas pessoas que fazem Snap dublando alguma música ou cantando essa música. Até aí, não tem problema, porque eu faço isso também. Quem me acompanha sabe, porque eu gosto. Mas o problema tá quando a pessoa não sabe dublar e ela não sabe cantar e ela insiste. É uma dor pros meus ouvidos. Eu não sou obrigada, sério. Então, cara, não pague esse mico, não. Sério, fica muito feio. E o pior é que a pessoa grava um Snap lá, tipo, maravilhosa, fingindo que ela sabe cantar. Mas se você faz a leitura labial ali, não tá acompanhando com a música. Então, se você quer postar tipos de Snap assim, faz um favor e baixa aquele outro aplicativo que já esteve na moda. O Dub Smash, que é pra você aprender a dublar. E sim, você fará um bem pra humanidade e um bem pra mim que te acompanho. Porque, assim, eu gosto de ver Snaps assim com musiquinha, porque eu foco na música. Mas se você tá lá me dublando errado ou cantando errado, fingindo estar certo, não dá. Eu pulo o seu Snap. E detalhe, né? A pessoa, ao invés de ali dublar um português, a sua língua, que ela domina, não. Ela quer cantar inglês e espanhol. Aí, caga tudo de vez. Ai, desabafei, gente. É tão bom gravar o Nath Sincera que vocês não têm noção. Então, o que vocês têm que fazer agora? Me deixar sugestões de Nath Sincera aqui nos comentários pra que eu venha aqui desabafar. Porque cada vez que eu gravo um Nath Sincera, eu me sinto mais leve. E é isso, galerinha. Comentem aqui embaixo também se vocês já se depararam com outros tipos de pessoas nos Snaps. Pra eu ver se eu me identifico com algumas das que você se identifica também. As que você se depara, tá bom? Não esquece de deixar... Comer o cabelo. Não esquece de deixar aquele like, porque vocês me deixam muito feliz com isso. Vocês sabem disso. E pra que eu volte sempre a gravar aqui o hashtag Nath Sincera pra vocês, tá bom? E se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a essa minha loucura aqui. Não deixe de se inscrever no botãozinho aqui abaixo e inscrever-se pra vocês receberem os demais vídeos aqui do canal. Beleza? Então é isso, meus amores. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!